Está liberado! Você já pode receber o valor do seu cartão benefício e a melhor instituição financeira para você fazer a sua solicitação está em parceria com o nosso canal, que é uma grande honra para a gente. Acesse o link na descrição e solicite o seu pagamento agora mesmo. Se tiver qualquer dúvida, assista o vídeo até o final, que no final iremos deixar um tutorial ensinando você a realizar a solicitação do seu pagamento. Não perca mais tempo. Link na descrição. Olá, meus queridos amigos aposentados e pensionistas. Sejam bem-vindos a mais um boletim completo do INSS com as últimas informações para você ficar bem atualizado e atualizada em relação à Previdência Social. Eu vou chamar o nosso ponte direto de Brasília, Pedro. Olá, Felipe. Olá, amigos e amigas que estão nos acompanhando neste exato momento. Nós estamos aqui agora, direto de Brasília, para trazer informações atualizadas para todos os aposentados e pensionistas. E saiu, Felipe, saiu uma notícia que chocou e paralisou o Instituto Nacional do Seguro Social, em especial todos os seus beneficiários, porque o INSS atualizou a lista agora e já informou que o maior pente fino da história vai acontecer nos próximos dias. E já informou também, Felipe, que milhões, milhões e milhões de beneficiários, entre eles, aposentados, pensionistas, BPC Loas, vão estar perdendo os seus benefícios do INSS. O Instituto vai estar cortando. Essa informação é, sem dúvidas, a mais importante dessa semana. Você vai acompanhar agora comigo, do início ao fim, tudo o que foi relatado pelo INSS, que já confirmou, então, o maior pente fino da história. Se você é aposentado, pensionista, BPC, não quer perder o seu benefício, é de suma importância que você assista esse vídeo até o final, onde eu vou te dar, então, todas as explicações e, claro, um passo a passo para você não perder o seu benefício. Essa notícia aí chocou o Brasil, saiu, pegou todo mundo de surpresa. Então, nós vamos acompanhar. O maior pente fino do INSS, em 2022, agora, tem como principal objetivo identificar improbidades nos benefícios dos aposentados. Entre eles, também, um exemplo, cadastros em atraso. Esse é o exemplo mais simples de todos os cortes que vão estar ocorrendo. Então, fica ligado, porque o nosso vídeo começa nesse momento e você precisa prestar muita, mas muita atenção mesmo para não ter o seu benefício cortado. Milhões de beneficiários vão ter o seu benefício cortado pelo INSS no maior pente fino da história do Instituto Nacional do Seguro Social. Então, presta atenção e nós já vamos começar aqui agora com as principais informações. Olha só, quem é que vai passar pelo pente fino? Nós já vamos começar com essa notícia. Então, põe na tela aí, editor. Quem vai passar pelo pente fino do INSS? Pessoal, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social, passarão pelo novo pente fino aposentados e beneficiários que recebem algum benefício por incapacidade, como, por exemplo, aposentadorias, benefício de prestação continuada, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A lista também inclui benefícios de caráter previdenciário, caráter trabalhista, assistencial e também tributário. Por isso que o BPC Loas está incluso agora. Esse novo pente fino aí vai revisar benefícios por incapacidade pago pelo INSS, como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Está prestes a acontecer, pessoal. Isso foi informado no último dia 22 pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Foi informado, então, que haverá o maior pente fino da história. Esse mesmo ministério realiza análises constantes para descobrir se os beneficiários que recebem algum benefício do INSS estão cumprindo com todos os requisitos necessários para ter acesso a ele. O pente fino INSS 2022 é uma ação com o INSS para identificar, então, improbidades, cadastro em atraso, irregularidades ou qualquer situação que esteja contra as regras requeridas pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social. Mas agora, uma informação também muito importante. Como é que você, aposentado, você, pensionista, vai saber se você foi convocado ou não para o pente fino do INSS? Essa informação que saiu, nossa equipe já conseguiu passar aqui pra gente. e nós vamos repassar a todos vocês aposentados e pensionistas que estão nos acompanhando nesse exato momento. Então, eu quero que o editor já coloque na tela e você vai acompanhar comigo. Olha só. Como acontece a convocação do pente fino? Quando os segurados encontram-se em alguma das situações citadas acima, que eu falei em alguma das improbidades aí, eles serão convocados para a reavaliação do benefício e deverão realizar perícia médica. O comunicado para os segurados acontece por meio dos canais de atendimento oficial do INSS, como o caixa eletrônico do banco, onde o segurado recebe o seu benefício, através da plataforma Meu INSS, seja o site ou o aplicativo, por mensagem de texto de celular, por correspondência e também via carta simples no endereço que está cadastrado pelo próprio segurado. Lembrando que se o beneficiário, então, não realizar o devido procedimento, vai ter, sim, o benefício cortado, Felipe. O INSS já informou, como eu passei para vocês, milhões e milhões de beneficiários terão seus benefícios cortados pelo INSS, é o maior pente fino da história que vai estar sendo realizado. Todo beneficiário que for convocado para fazer a perícia deve se apresentar ao INSS com os documentos necessários, que garantem, então, o direito ao pagamento do benefício, que podem incluir os documentos pessoais, bem como laudos médicos que comprovem que o beneficiário tem a tal doença, incapacidade ou que sofreu algum acidente. No caso da doença elevar o agravamento, sugere-se, então, que o segurado leve todos os documentos que comprovem o avanço da enfermidade, evitando, então, o corte do seu benefício. No caso de você ter o benefício cessado, então, pelo pente fino, é de suma importância que você solicite aos servidores do INSS uma reanálise que está disponível no site ou aplicativo do Meu INSS. Ou seja, o que a gente consegue tirar aqui com essa informação? Caso você, beneficiário, perca, tenha cortado o seu benefício, o INSS corte o seu benefício, corte o seu direito de receber o seu dinheirinho mensal, você pode, sim, recorrer através do site ou do aplicativo no celular Meu INSS para fazer uma reanálise, então, que vai estar disponível a todos aqueles que tiverem o seu benefício cessado, tá bom, pessoal? Então, relembrando aqui para vocês uma informação bem importante. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social, vão passar pelo novo pente fino quem é aposentado e demais beneficiários, então, que recebem benefício por incapacidade, como, por exemplo, aposentadorias, BPC Loas também, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A lista também inclui beneficiários de caráter previdenciário, trabalhista, assistencial, como é o BPC e também tributário. Então, é muito importante que todos vocês prestem atenção, tá? Vai ocorrer agora a convocação do maior pente fino da história do INSS. Você, inscrito aqui no nosso canal, vai ficar por dentro das principais notícias assim que novas informações saírem referente a esse pente fino, então, presta muita atenção. Como eu falei, o comunicado, a convocação para o pente fino vai sair no caixa eletrônico do banco onde você, aposentado, recebe o seu benefício. Vai sair também através da plataforma Meu INSS, tanto por aplicativo quanto no site. Vai vir por mensagem de texto, por correspondência, vai chegar aí no seu endereço. Então, todos os aposentados que forem convocados vão receber, vão estar cientes e precisam, precisam por obrigatoriedade, realizar o devido procedimento, se não, vão ter, sim, o seu benefício cortado nesse ano, onde vão ter aí o recorde, provavelmente o recorde de benefícios cessados, porque vai ser o maior pente fino da história do Instituto Nacional do Seguro Social. Eu peço que você já compartilhe esse vídeo, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares essa informação. Com certeza é muito importante que todos saibam do que vai acontecer agora, desses cortes de benefícios que são muito importantes. todos os beneficiários precisam saber de todas essas notícias, tá ok? Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, amigos e amigas aposentados que nos acompanharam. Já se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações, deixe o seu gostei e deixe o seu comentário também, porque isso ajuda aqui a gente a continuar crescendo, tá certo, meus amigos? Muito obrigado a todos vocês, um beijo, um abraço, nos encontraremos no próximo Boletim Informativo e tchau, tchau! Acessando o link na descrição, você vai chegar nessa tela. Basta preencher com seu CPF e seu celular e clicar em acessar o simulador. Depois, basta você aguardar alguns segundos até que está sendo analisado o seu crédito e você já recebe uma mensagem com o valor disponível. Preencher o seu nome completo, data de nascimento, sexo e a sua escolaridade. Você vai clicar em continuar, colocar o seu documento de RG ou CNH, selecionar o seu órgão emissor e, por fim, o estado onde você emitiu o seu documento. Na próxima tela, você vai preencher com o seu endereço, CEP, rua, número, bairro, cidade e estado e depois você coloca os seus dados bancários, ok? Clica no botão finalizar e aguarda alguns segundos. Irá aparecer essa mensagem na tela, você clica em assinar o contrato e agora basta seguir o passo a passo e leia com atenção todas as instruções que aparecerem na sua tela.